e aí pessoal vamos atrás um douradinho isca artificial na cabeceira de uma cabeceira o escarrapalo magno hot tiger o hot tiger porque ela é avermelhada com amarelo e essas lista preta a fire tiger é a verde normalmente verde com preto e a barriguinha meio laranja verde e a barriguinha laranja essas listras aí é o que denomina fire tiger ou hot tiger pegou galera opa a douradão é isso aí ó galera do céu é emocionante demais pegar esse peixe é isso aí pessoal vamos mapear ó ó ó ó ó bonito bonito e essa briga aqui na ponta da linha não tem coisa que pague é bom demais ó ó ó ó douradinho pula bonito dourado essa magno hot tiger aqui ó é essencial na sua praia a pedrão é nós hein vamos trazer aqui pra praia agora tirar as fotos para fazer a soltura do bicho meu deus os dourado aqui tá comendo hein galera segunda vez hoje que isso acontece em vez hoje que parece olha lá peixe com o anzol na boca esse dá para tirar eu acho isso aqui galera é o seguinte ó o pessoal usa às vezes uma linha que não tem a qualidade tão boa ou a carretilha muito freada e aí perde o peixe por causa disso aqui ó e aí galera conseguimos tirar aqui ó o anzol e agora a gente vai fazer a soltura a soltura do bicho dele vou dar uma lavada nele aqui e já volto e aí pessoal ó e vai para a vida douradinho vou soltar ele aqui ó dourado vivo vale mais tiramos o anzol dele e vai para a vida tem um peixe aí galera vamos ver que peixe que é hein e não pulou ainda é isso aí galera e vamos ver ó ó a dourado cara que lindo e acabou galera e é isso aí pescaria isso é bom teste pessoal mas pelo menos deu pra ver que era um douradão dourado bonito isso aí galera isso aí deixa o pescador triste escapar o peixe mas faz parte galera um dia do peixe, outro do pescador tão grande que não pulou você vê a demora pra pular pulou só que pertinho mas também pulou e escapou isso aí aí galera tá lá, tá na boca dele agora é esperar um pouquinho tá levando linha vamos esperar ele firmar bem aí você pega e fisga aí fisgou e assim vai galera opa, douradinho reis pescarias ó, ó, ó pula bonito o segredo é deixar ele levar um pouco ah, garoto show pra encerrar hein galera muito dourado ontem e hoje esse aqui vai ser o do encerramento do vídeo tá eu, Pedro Marques aqui também já pegou alguns ó vamos trazer ele aqui pra praia calma moço que você já vai pra vida aí calma meu negócio na areia velho minha carretilha na areia pequenininho mas tá valendo tá valendo bonito, dourado primeiro arremesso foi, primeiro arremesso daqui da prainha tá galera que agora a gente também nem ir embora muito que pegar dourado ajeitado vamos lá pra gente tirar uma foto também o celular tudo lá ou você também acho que tá lá é é vamos dar uma lavada nele aqui calma rapaz calma já putz foi pra vida galera tá cara fui dar uma lavada nele aqui ó tá bom o que aconteceu foi pra vida vou mostrar da sua imagem antes da hora o peixe vazou não deu tempo tirar a foto fui dar uma lavada nele aqui mas o bicho é ligeiro mas de qualquer jeito ele já ia pra vida é isso aí galera tamo junto aí galera vou pegar mais um aqui agora já era pra ter ido embora né mas sempre tem aquela último arremesso do último isso aqui é igual a saideira no bar vou só pegar esse dourado aqui ó aí nós já vamos gravar e tô vazando beleza acompanha aí não vou nem cortar hein é não Pedro Marques claro que não né ó ele tá a um metro mais ou menos da minha isca já tá encostando ó vai pegar vai pegar agora ó começou pegou pelo rabo ó vai começar a engolir agora ó ficou olhando aqui é profeta rapaz ó ficou olhando hein galera tá engolindo tá engolindo vamos deixar ele engolir mais agora tomou ah aqui não rapaz aqui é profeta meu amigo pula dourado dourado bonito tem uns caras ainda que não acredita acho que eu fico mentindo velho qual que é a probabilidade disso acontecer Pedrão é galera ó já tinha decidido ir embora tava com jejum quase morto eu falei vou trocar e dar o último arremesso e vou fazer o vídeo da despedida e tá aí galera ó não tá não não e tá aí ó ó ó olha aí pessoal o Gilson pegou eu vou colocar na câmera dele o que ele falou vou colocar na minha câmera vocês não vão acreditar merece um like hein merece um like é isso aí ó vamos trazer ele aqui eu acabei de tirar um ali aí fui lavar ele pra tirar a foto ele vazou é isso aí galera ó vamos recolher ele aqui pegou vamos fazer o dublê então deixa ele deixa ele engolir trazer o meu pela água ali que o alicate tá lá em cima vamos lá então fazer a foto dele vamos saiu aí galera bonitinho não é grande mas é bonito bonito demais a gente tenta evitar ficar pendurando o peixe porque machuca aí ó então pegou aí ó que bonitinho outra coisa que tem que cuidar muito é as guerras aqui galera ó não pode machucar porque é onde ele respira pega a minha vara aqui por favor o que você acha foi de pegar na minha vara aí galera ó e assim a gente vai despedindo desse vídeo com essa bela imagem desse peixe aqui ó é nem sei quantos peixes nós já pegamos de ontem pra cá bastante já perdemos é isso aí galera assim a gente encerra o nosso vídeo eu Pedro Marques aqui ó parceirão de pescaria foi de bola região aqui do 21 muito dourado aqui dois dias pescando e é isso aí se você gostou deixa aquele joinha pra nós o like e se inscreve no canal aí beleza pra acompanhar a gente valeu um abraço